E eu sou, o reiê, eu, o meu, o tao, e mu, a ru, a baão, e drão, O mi lebe, 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 o O folo kwenye A torienti o siance bagade e oa Eleman fizi o duman kulek fizi o man O risati o romi two to one A torienti o siance Abata boutou O loroti yube sale abata O le ye, ye o so O mi laleri Aba ni nubu O bodu e ni se bodu O le ye, ye o O la waboboboti yome nou afe Bobo wa ne je afe o mara ye o O bu a bobo wa ba o O sobe wa o Ya o lo misutu Aba ni yabba yubu A ibo lo misutu yagdule kiri Aka ki ya afe bu O a again Aka ki ya afe bu 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 U bu o jimbe bu mais não um 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vão para saber que eles pimetam na centavão, vamos ouvir잖아. Pernador, amarece o long lore de nouveauxãy? Você sabe que ele não faz pseudelo de wasting alguns deços. A seguipação, dar uma espécie de brownbs. Vamos sobre que ele trabalha na cijaria das circunstâncias? Vão para saber que ele aprende 생� 我是 codo significa que ele mate? на todas as respostas com 1941 in modo complete. Vamos lands brancolias. o 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